Aumenta, isso, se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu Se fudir, lavar uma louça, alguma coisa Não atrapalha o baile, não atrapalha, deixa rolar Tô ficando conhecido como imã de tchereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Quem que é esse, hein? É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tocou o sonho de comer todas as catioras na favela É pau nelas, 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 pau nelas Toda vez que eu chego eu fico de canto, acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louco, sempre com o seu pão Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desfautiãs 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 Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de pirã Desfautiãs 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 Tocou o sonho de comer todas as catioras da favela Tocou o sonho de comer todas as catioras da favela Tocou o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer Tocou o sonho de comer todas as catioras da favela Tocou o sonho de comer todas as catioras da favela É pau nelas... Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as catioras na favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Toda vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo loucas, sempre com o seu bonde Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone 10 fultiãs, 10 fultiãs, 10 fultiãs, 10 fultiãs, 10 fultiãs Calma, calma, tô chamando ninguém de puta nem de pirãs Sou fedão, 10 fultiãs, 10 fultiãs, 10 fultiãs, 10 fultiãs Tô com o sonho de comer todas as catioras na favela Tô com o sonho de comer todas as catioras na favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL